Vou te contar uma história, hoje você vai conhecer o maior coliseu do Minecraft, nesse coliseu vai acontecer as maiores batalhas de todos os tempos e hoje você conhecerá as habilidades de Enderman, só que de uma forma diferente, os mobs ganharam habilidades realistas e nós vamos testar as habilidades do Enderman com vários mobs do Minecraft, imagina ele lutando contra um zumbi ou até mesmo com milhares de arongolems, vamos ver quem será o campeão do coliseu, mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo. Uou, nossa galera, entramos já aqui mano e olha só o tamanho desse coliseu, meu Deus lindo, é aqui que vai acontecer as maiores batalhas de mobs de todos os tempos, cara que saudade que eu tava de trazer batalha de mobs galera, não só batalha de mobs, mas agora é uma batalha bem mais realista, eu já tenho aqui em mãos galera os dois primeiros competidores que vão começar essa batalha, só pra explicar pra vocês galera enquanto eu vou entrando aqui no coliseu, caraca mano, olha o tamanho disso aqui véi, essa aqui é a poltroninha que eu vou ficar mano, eu vou ficar assistindo a galera lutar daqui ó, coisa linda, beleza galera, vamos lá mano, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar alguns mobs aqui, só que a gente tá com o mod do Epic Fight Mod, aquele mod que deixa os mobs mais realistas no combate, e o nosso competidor de hoje galera, não são todos os mobs, nós vamos testar as habilidades do Enderman, esse aqui ó, se dá um socão nele, vocês vão ver ó, toma, oxe vai esconder, caraca mano, a gente vai testar a habilidade do Enderman, então vamos começar já sem enrolação, primeiro a gente vai testar a habilidade do Enderman contra o zumbi mano, deixa eu colocar o zumbi aqui ó, e a gente vai fazer o seguinte ó, vamos começar já aqui, vem aqui Enderman mano ó, vamos ver, vamos ver, eita nóis, vamos se encontrar, que isso mano, eita, vazou, ai voltou, caraca mano, olha isso, meu Deus, foi muito mais rápido que eu pensei, três zumbis mano, ai, 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 mexeu com a tropa, a tropa do robô, caraca, cabeçada, ó, toma, toma, vazou, vazou, olha ali ó, tá brilhando o cantinho, rapaz, escondeu o meme esse homem, ele tá tentando vir na real galera, olha ali ó, tá meio preso ó, vou ajudar você meu amigo, pode ser, agora o zumbi, é o encontro final mano, será que vai dar boa? Rapaz, deixa eu abrir aqui a portinhola pra você filho, pelo amor de Deus, passa aí, ué, toma, eita nóis, eita, é briga, acabou, tá mano, temos que considerar que o Enderman Enderman ganhou a primeira, caramba, o Enderman é muito forte velho, deixa eu pegar aqui uma poção de regeneração galera, só pra esse homem ficar mais curado né, pronto Enderman, fica de boa aí ó, tá curando ali o Enderman, de boa, cara, vamos ver o próximo concorrente aqui do Enderman, eu acho que poderia ser, talvez a aranha velho, o que vocês acham? Aranha, que a aranha ela é meio do, eu vou até pegar a aranha das cavernas que tem veneno, que aí eu quero ver se é bom mesmo hein Enderman, cura aí logo fi, vou colocar então aqui pessoal, um, dois, três e, aranha, vai na fé, eita nóis, vocês viram a aranha pulando? Que isso velho, eu não vou deixar várias, caraca mano, eu vou deixar várias aqui, mano a aranha deu mó puladão velho, deixa eu ver ó, toma, toma, deixa eu ver, vai de novo, vai de novo, que isso velho, não mano, não é possível, uma última, uma última aqui ó, vai, que isso, mano não tem nem chance, ó, pelo menos ela deu um venerinho ali no Enderman, deu boa, mas caramba, aranha deu mó puladão, deixa eu fazer uma mini batalha aqui, Deixa eu testar uma coisa, mano, deixa eu ver ó, toma, olha isso, aranha mano, ó, vai mexendo com a aranha velho, olha isso, caraca mano, toma, eita laia, mentira, aranha ganhou do zumbi, Ô, bão hein aranha, caraca, deixa eu matar você que você já perdeu, perdeu pro Enderman e já tá fora da competição, caraca galera, isso aqui tá, mano, tá melhor do que eu pensei, velho, seguinte, temos que pegar um outro competidor, mano, eu pensei no Brute, velho, o Brute, pra quem não sabe, é aquele cara lá da Fortress, lá do, do Nether, mano, ele parece ser um homem forte, hein, deixa eu curar o seu de novo, hein, filho, vamos lá galera, vou colocar aqui então o Pig em Brute, vamos lá, mano, agora é uma batalha boa, hein, coloquei ali, vamos ver, Eita laia, mano, olha isso, batalha, caramba, que isso, escapou? Não vale Enderman ficar escapando da batalha, hein, cadê o ZZ? Olha, ele virou o Pig em Brute normal, o Enderman vazou, velho, que isso, pode vazar não, filho, pode vazar não da batalha? Não, vou deixar de novo aqui no meio, galera, porque eles tão correndo ali, ó, vou colocar aqui então ele aqui e o Brute, mano, agora vai, vai, nossa, eita laia, nossa, pega, olha isso, mano, toma, caramba, desviou, vocês viram? Caraca, toma Derrotou Ô, mas, ó, merece uma revanche, porque eu vi que a briga foi boa ali, mano, deixa eu fazer mais uma, vai, 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 vocês dois de novo, vamos lá, toma, 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 vai, vai, vai Não aguentou, não aguentou, não aguentou, não aguentou, caramba, o Brute é forte, hein, mano, vamos fazer uma revê aqui, vamos colocar dois Enderman, mano, vai, aí vai render, aí vai render Ó, dois, dois, logo dois, logo dois, toma, toma, ó, vou colocar até mais um Brute aqui, ó, só vai, batalha, batalha, batalha O bicho matou os dois, velho, galera, não queria dizer não, mas o Enderman, mano, eu vou falar pra você que ele foi um dos melhores competidores que eu escolhi aqui, viu, ele tá durando muito Cara, eu quero testar agora o Enderman contra o Zoglin, galera, o Zoglin, mano, esse homem aqui, ó, pau, será que ele peita, mano, ele tá até com a perninha mais bamba ali, ó Vou colocar aqui, então, o Enderman desse lado e, ó, vai na festa Toma, eita, chifrada, eita, toma, chifrada, e toma ali, toma ali, toma, e toma Caramba, eita, não, e sobe com a dona, pega aí, pega aí, não aguento Você também sai daqui Mano, e se a gente fazer uma batalha entre o Zoglin e o Ravager? Cara, isso é bizarro Ih, já começaram, enfim, caramba, toma, e eu vou dar o Ravager muito bom O Ravager é muito bom, caramba, só chifrada, mano, você é bom demais, enfim Ô Enderman, mano, vai com Deus, vai com Deus, é você, filho, toma Eita, laia, mano, e toma ali, e toma ali, chute, toma ali, pau Não pega, não tem como, galera, não tem como, mano É tipo, é maior que ele, velho, e caramba, mano, o Ravager é muito forte, velho Que que é isso, mano, tá vindo até mim? Cara, doido Galera, eu pensei em umas batalhas meio doidas aqui, deixa eu só tirar esse Ravager aqui, mano Tá me atrapalhando, tá atrapalhando o Coliseu aqui, velho Seguinte, eu vou colocar claramente o Enderman contra o Villager Eu quero ver o que vai acontecer Só vai, só vai Eita, que isso, mano? Olha, tá acertando o bicho invisível, velho Bem, galera, não deu muito certo minha tática, mano, mas agora eu quero ver Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu te pegar, deixa eu te pegar O peixão, será que no peixão ele aguenta? Não aguenta, hein, não aguenta, ó, não aguenta No peixão não aguenta, eita, aguenta, pior que aguenta, hein Olha, caramba O guardia pulando Toma, errou, hein Errou, hein, guardia desviou Não deu, boa Aí que tá, galera, mas e o Elder Guardian, mano? Esse aqui não tem pra ninguém Deixa eu botar aqui, ó, calma aí, ó Mano, esse homem vai ficar pulando, vai ser muito engraçado, ó Coloquei o Enderman, mano, vamos ver, ó Ó, o guardia já usou os berguedjons ali, hein Toma, toma Eita, deu chutão Nossa senhora, voadora, velho Plau, plau, plau Será que ele vai conseguir derrotar, galera? Não vai, hein Olha, mano, caramba, o Enderman é muito da hora Toma, toma E toma, ele Galera, mano, eu acho que tá na hora do nosso desafio final Eu vou explicar pra vocês o que vai ocorrer aqui agora Simplesmente eu vou spawnar vários Vários, vários Aí você me pergunta, rimaram pra quê? Porque, galera, agora eu quero ver quem consegue derrotar este homem 3, 2, 1 Vai na fé Eita, errou o primeiro Errou o segundo Plau no primeiro Plau no segundo, mano, vamos lá E toma ali, e toma ali, e toma ali Mas é que tá, não vai ser só um, não Vai ser vários Nossa, galera, e agora é a batalha, hein Caraca, eu vou até deixar um desse lado aqui, mano Que isso, velho, olha isso Tá todo mundo juntando nenhum, mano Que que é isso? Ó, pega e pega e toma ali Toma ali, toma ali, porrada, mano Caramba, Enderman e Iron Golem na porrada mesmo, mano Essa aqui Eita, não, eu tô entendendo mais nada, mano Mas não tem como, né, porque o Eita, não, olha ali, você viu? Toma Mano, aqui pelo visto, o Enderman é o mais Ele é o mais ágil, mas ele não dá tanto dano O Iron Golem já é mais resistente, velho Porque ele dura mais, velho Então, mano Normalmente o Enderman não vai conseguir, velho, isso aqui Cara, bizarro demais, mano Mas, ó, o Enderman até que resistiu bastante, hein, galera Pra ser sincero pra vocês, hein Cara, eu queria ver só um teste final, mano Eu posso mandar um cara aqui rapidinho Que é o Ender Dragon Simplesmente O homem Só que não é possível atacar o Ender Dragon, né Eu achei que era Deixa eu matar ele aqui, senão ele vai destruir tudo Pô, galera, mas caraca, mano Que batalhas da hora que a gente fez aqui hoje, mano Nossa, batalhas realistas com mobs do Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Então é isso Falou É nóis E tchau 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 Tchau